E aí galera, beleza? Bom, dica rápida aqui pra você imprimir frente e verso no CorelDRAW. Você cria seu arquivo com as marcas de corte, duplica e centraliza ele aqui na folha. O que foi que eu fiz? Eu fiz um retângulo aqui com a marcação de margens aqui de meio centímetro pra dentro da folha, que a Epson tem essa margem de segurança. Então, é isso aqui que eu vou trabalhar. Então, fiz a primeira arte aqui. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar tudo com o botão direito do mouse, copiar. Volto aqui na página 2. E na página 2, eu vou apenas apertar CTRL V. Eu colei. Vou clicar fora e vou selecionar somente as imagens. O retângulo não mexa. Com elas selecionadas, eu vou aqui na opção espelhar horizontalmente. Tá? Cliquei fora. Só que essas imagens, eu não quero essa borda, esse... A faca de corte. Então, eu vou clicar no botão direito do mouse, desagrupar. Vou selecionar cada um dessas facas e vou deletar. Eu só preciso da... Da imagem, invertida. Tá? Porque a faca de corte tá lá no começo. Então, eu vou aqui e vou deletar tudo isso aqui. Cuidado pra você não tirar ela de centro. Tá bom? Então, vamos lá. Página 1. Criei a heart com a faca de corte. Feito o retângulo. Página 2. Eu colo a imagem e espelho ela, né? Eu seleciono tudo e vou em espelhar horizontalmente. Pronto. Espelhei. Vou colocar para impressão a página 1. Arquivo. Imprimir. Deixo aqui página atual. Tá com a marca de corte aqui, né? Que é só para você visualizar. E vou clicar em Imprimir. Ele vai fazer a impressão para mim. Pronto. Imprimir aqui a primeira folha. O que é que eu faço? Clico na página 2. A imagem tá espelhada. Tá? Eu vou pegar a minha folha. Como a minha Epson, ela sai... Ela imprime na folha, na parte da frente da folha. Eu vou pegar ela. E vou virar ela aqui. No contrário. Né? A parte de trás, ela vai fazer a impressão na parte de trás. Da folha. Tá certo? Então, nessa parte, você tem que saber qual é o lado da sua impressora. Como é que ela imprime. A página 2 tá aqui. Arquivo. Imprimir. Página atual, que é a página 2. Vou clicar em Imprimir. Pronto. Eu imprimi. E temos aqui a nossa impressão correta. Espelhada. A foto vai estar aí passando. Eu vou gravar aqui no meu celular. A frente. E as costas. Tá certo? Então, espero ter ajudado. Comenta aí se você gostou. Curte. Compartilha. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui. Rai.